A confusão da religião na sociedade. Na sociedade, se a pessoa for X religião vai para o céu. Muita gente fala assim, a minha vai para o céu. O outro fala assim, a minha vai para o céu. A moral da história é que nós devemos respeitar a religião do outro. Porque nós nenhum morremos e voltamos. Esse vídeo que eu estou fazendo é para desprender um palito que está no seu olho. Tirar aquele palito que está atravessando o seu olho. E você ficar crente aonde você está. Aonde você estiver. É melhor você ir no seu quarto e falar assim, Deus, pai, muito obrigado por esse dia. Porque esse vídeo que eu estou fazendo é sobre perder o medo. Gente, para de ter medo de Deus. Agradece a Deus todo dia. Deus, muito obrigado. Tinha uma pessoa que ele estava no sofrimento e disse muito obrigado por estar sofrendo. E essa pessoa estava em um nível muito avançado. Ele estava agradecendo o sofrimento dele. É um nível avançadíssimo que o ser humano chega. De estar feliz com tudo que estiver passando. Eu quero dizer que tem muita gente que fica preocupada. Qual religião é a certa? Todas são a certa. Todas são a certa. Porque a religião, cada dia que um cria uma religião, ele está criando para consertar o erro da outra. Ele acha que a outra não está certa e que é criar uma melhor. E a ideia dele é ter paz. Todo mundo luta para ter paz interior e fora. Dentro e fora. Da mente. Porque todo mundo quer ter paz. Então aí é o seguinte. Fique aonde você estiver. Porque se Deus pôs nós no mundo, o propósito não é nosso. O propósito é de Deus, não nosso.